10 coisas bizarras, nojentas e até proibidas que as pessoas comem pelo mundo. Rags, Escócia. Essa iguaria e mega típica da Escócia é composta por coração, pulmões e fígado de ovelhas cozidos dentro do estômago do próprio animal. Depois de ser cozido por cerca de 3 horas, o estômago é cortado. Desse modo, as vísceras escorrem para fora do órgão. Hum, abriu o apetite, né? Se prepara que a lista tá só começando. Balu, Vietnã. Esse prato é um ovo de pato com embriões parcialmente desenvolvidos dentro dele. É, segundo os vietnamitas, essa iguaria é usada para ajudar as mulheres a recuperar as forças após a gravidez. E dependendo da idade do ovo, ele pode vir recheado com ossos, bico e até penas. O prato também é popular nas Filipinas, no Camboja, no Laos e na China. Farofa de formiga, Brasil. Essa é tipicamente brasileira. E o nome não é um eufemismo tipo o bolo formigueiro. É literalmente isso mesmo, uma farofa com formigas. E comer formigas pode ser uma prática muito comum em regiões rurais aqui do Brasil. Além da farofa, tem quem toste o inseto para comer como salgadinho. As formigas são pobres em gordura e ricas em proteínas e fósforo, viu? Super saudável, ó. Cérebro de esquilo. Estados Unidos. Para ser mais exato, essa moda pegou no estado do Kentucky. Tanto que cérebro de esquilo é considerado uma especialidade regional. No fim dos anos 90, médicos chegaram a divulgar um aviso para as pessoas não comerem o alimento. Conter uma variação da doença da vaca louca. Ah, meu, precisa. Tadinho. Cazu marzu, Itália. Esse é um clássico dos alimentos bizarros. É um queijo de leite de ovelha com um toque super especial. Depois que ele é pronto, um buraco é cortado no centro. E ele é levado para uma área externa, para que moscas botem ovos nele. Mas calma, não é para comer ainda. Os ovos viram larvas e é aí que essa iguaria é servida. Com larvas vivas. Esse prato foi proibido por questões óbvias de ordem sanitária. Mas ele ainda pode ser encontrado no mercado ilegal da Sardenha, uma região da Itália. Kopiluak, Indonésia. Vamos fazer uma pausa para um cafezinho? Esse café especial da Indonésia é feito em três etapas. Primeiro, os grãos são comidos por um pequeno animalzinho chamado civeta. O animal come os grãos, mas não os digere completamente. E então a segunda etapa é que ele defeca os grãos inteiros misturados com enzimas digestivas. Para dar aquele saborzinho especial, sabe? E é aí que entra a terceira parte. O café misturado com as fezes do bichinho são preparados. Vinho de cobra, Vietnã. Ainda nas bebidas, esses vinhos são exóticos. Mas super comuns no Vietnã. Muitos acreditam que esses vinhos possuem valor medicinal, que não é verdade. E muitos deles são feitos com um dose de crueldade contra os animais, afogando eles vivos no álcool. E muitas vezes a cobra não morre e pode até revidar quando a garrafa é aberta. Ah, você também corre o risco de morrer caso encontre uma garrafa com algum parasita mortal. Ficar bêbado é a menor das preocupações aqui com esses vinhos. Hambúrguer de camelo, Marrocos. Considerada melhor do que carne bovina e de cordeiro, um hambúrguer de camelo é vendido por um preço mais alto do que as outras opções. Você toparia comer um desses? Hakal, Islândia. Você encontra essa iguaria na Islândia durante o festival de inverno. Ele é nada mais, nada menos do que carne de tubarão estragada, enterrada e decomposta no solo por alguns meses. Depois desse processo, a carne é desenterrada e é deixada em um escorredor por mais alguns outros meses. Essa é supostamente a única maneira de comer essa carne de tubarão. De qualquer outra forma, as quantidades de ácido tornam ela tóxica e mortal. Mais uma pra você comer por sua conta e risco. Fugu, Japão. E pra fechar a lista, vamos falar de uma das comidas mais perigosas de todas. A carne de baiacu é considerado o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. Seu preparo é tão difícil e delicado que é preciso começar a preparar ele com um animal ainda vivo. E então o chefe precisa começar a retirar um a um os órgãos e pedaços do peixe. Todas extremamente venenosas. Pra você ter uma ideia, se algum corte for feito errado e o veneno do peixe for liberado, o próprio chefe pode morrer por complicações respiratórias durante o processo. Será que vale mesmo a pena comer isso? Ufa! O que achou da nossa mega lista? Quer ver mais? Talvez algo menos nojento? Algo mais nojento ainda? É, comenta aqui pra gente saber. Cuidado com a alimentação e desculpa se você separou esse vídeo pra ver durante o almoço. Acontece. Até a próxima!